Com a digitalização e a internet, o fim da papelada está cada vez mais próximo. O documento do carro é mais um exemplo disso. O Estado do Paraná está orientando os proprietários de veículos a obter a versão digital do CRLVE, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico. O documento que é obrigatório para a circulação dos veículos pode ser emitido pelo site do DETRAN ou pelo aplicativo DETRAN Inteligente. Todos os proprietários do veículo agora, ao apagar o licenciamento referente ao exercício, ele não receberá mais aquele documento verdinho. Ele tem a forma digital, que ele poderá baixar no seu telefone ou fazer através dos aplicativos do DETRAN, através dos nossos parceiros despachantes ou através das nossas unidades operacionais, poderá fazer a impressão desse documento no papel A4, numa impressora comum, e deixar junto com o seu veículo. Para ter acesso ao documento, o veículo tem que estar sem débitos. O licenciamento digital ainda tem um care code que confirma a autenticidade e evita fraudes. Então, todos nós, como proprietários de veículos, ao usarmos um veículo em vias públicas, teremos que ter a conscientização de que nós estamos com o veículo licenciado. O pagamento do IPVA, do licenciamento, e se tiver multas, teremos que pagar essas multas. É obrigatório, a partir de agora, o licenciamento exercício 2021. A partir desse pagamento e todos os débitos, você poderá fazer a impressão do licenciamento ou baixar no seu telefone para que você possa andar de forma regular. Se você não fizer isso, você vai estar cometendo uma multa gravíssima. Poderá ter sete pontos na carteira do proprietário do veículo, R$ 300 o valor dessa multa, e o veículo poderá ficar retido ou apreendido até que você regularize essa situação. Obrigado por assistir!